Bom dia a vocês. Antes de mais nada, eu quero agradecer à professora Luciana, à professora Vanessa e ao Jean Carlos Sula pela oportunidade de nos ter aberto essa chance de vir dialogar com vocês sobre direitos humanos e políticas públicas dirigidas às mulheres e apresentar o caso do Centro de Referência de Mulheres da Bahia Carmen Rosa que é localizado na Vila do Jolota, na Ereca. Eu passo inicialmente para a Isabel e depois a gente vai trocando. Bom dia. Gente, eu vou ficar em pé, tá? Se vocês não se incomodarem, porque acho que eu vou ficar mais desenvolvida. Bom, eu agradeço o convite da Eliana, né? A coordenadora me chamou para estar falando um pouquinho aqui, fazendo a introdução de a gente entender um pouco a existência do Centro de Referência. O Centro de Referência, ele é um exemplo excelente, ele é um exemplo, assim, primordial para a gente entender as políticas públicas na área dos direitos humanos para as mulheres. Mas, antes de apresentar o próprio que são o Centro de Referência e a própria experiência lá do CRNM, eu vou falar um pouco do que é que fundamenta isso. Então, a gente vai começar falando com essa introdução aqui, que eu acho que para vocês é muito básica, né? Todo mundo conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o fundamento, uma das nossas bases para estar entendendo as políticas públicas na área dos direitos humanos. Mas é importante a gente lembrar, porque o conteúdo é muito significativo, né? Então, quando fala que as pessoas nascem livres, iguais em dignidade de direito, sem distinção, toda pessoa tem direito à liberdade, à vida, à segurança, a gente tem fundamentado isso no conjunto global, de que isso precisa ser implementado, né? Embora seja um longo caminho até materializar isso na prática, a gente tem um fundamento legal, a gente tem um fundamento normativo. É importante a gente se apropriar desse fundamento, né? Ainda que seja no plano legal, mas ele está básico para a gente materializar. E aí a discussão mais difícil da gente encaminhar é por que direitos humanos das mulheres, né? Se a gente já preconizou que os direitos humanos são universais, que são para pessoas, para seres humanos, sem distinção de gênero, de raça, de geração, de posição social, de classe social, de qualquer tipo de escolha pessoal ou de condição como sujeito, que os direitos humanos ultrapassam isso, por que então a gente vai ficar frisando nos direitos humanos das mulheres, né? É um incômodo para muitas mulheres e é um incômodo para muitos homens que se sentem sempre discriminados, né? Não tem as políticas públicas para os homens, não se fala disso, só se fala de políticas para as mulheres. E aí então a gente vai tentar conversar um pouco, e aí depois a gente vai ter um tempo grande, para vocês perguntarem, mas para a gente conversar, né? Dialogar aqui com toda a experiência que vocês têm, o que é que vocês trazem disso, para a gente entender a necessidade de pensar políticas públicas em direitos humanos para as mulheres, sem ser uma coisa de mulher, né? Sem ser uma coisa só de um grupinho de feminista, de ser um grupo de militantes ali, que está pensando só nas mulheres e quer que os homens, né? Mas não se explodam, né? A gente não se importa com os direitos humanos, a gente está importando com os direitos de mulheres e de algumas mulheres. Então, para a gente começar a entender isso, é pensar que homens e mulheres são diferentes, né? A discussão não está no nível de dizer que nós somos idênticos, que nós somos iguais em estrutura física, em construção de subjetividade, em construção de identidade, ninguém está falando que homens e mulheres são idênticos, né? A gente está falando de pessoas, de sujeitos diferentes, em condições diferentes, e que têm seus direitos preconizados por serem humanos. Mas a gente precisa desconstruir nesse globo, nesse conjunto da igualdade, que existem, por essas diferenças, desigualdades, né? Por essas diferenças que são da construção, construídas socialmente, que são diferenças biológicas, elas são usadas para referendar desigualdades, e é isso que a gente não aceita, né? Isso é muita discussão do movimento negro, o movimento negro, os movimentos de raça e etnia, a gente precisa dialogar, a gente tenta dialogar com o movimento de mulheres, não dá para a gente fragmentar, né? Eu sou mulher, sou jovem, sou parda, sou negra, então a gente precisa dialogar, e é essa discussão que a gente faz, de que essas diferenças, a gente não está falando de pessoas iguais, elas estão fundamentando desigualdades. Porque eu sou mulher, porque eu sou jovem, porque eu sou menina, eu sou discriminada. Então é isso, esse é o começo da conversa, a gente não está falando de todo mundo crescer igual, não tem que se comportar, se vestir de um jeito igual, pensar igual. E aí a gente vai falar basicamente de três coisas. Da divisão sexual do trabalho, que aí vai fundamentar diferenças salariais, e das violências, que vai ser o que a gente mais vai conversar hoje. E aí eu escolhi, tem muitos outros campos de desigualdade para a gente pensar no que tange ao gênero. Mas eu escolhi a divisão sexual do trabalho e as diferenças salariais, porque elas são um nome, numa estrutura capitalista, numa estrutura onde o valor é atribuído pelo que você produz, pelo que você consome, falar de divisão sexual do trabalho é fundamental. Tem outras desigualdades de gênero, mas essas contribuem muito para a gente entender. Então, essa pesquisa é muito recente, é do Diese, um instituto que vem pesquisando a situação do mercado de trabalho brasileiro, e aí eles publicaram esse ano a situação das mulheres, a anuária das mulheres brasileiras. E aí, o que eles vêm reafirmando ao que esses dias de 2011? Porque uma coisa importante para a gente pensar é que a gente não está falando de uma realidade passada. Quando a gente começa a ver os avanços, começamos a ouvir argumentos de que já mudou, de que a mulher já está em todos os espaços, no mercado de trabalho, que muitas mudanças, muitos avanços já aconteceram, e que tem um grupo de feministas que está olhando para trás. Então, é importante, quando a gente olha dados oficiais, que até são questionáveis, em algum ponto, e eles mesmos revelam as desigualdades. E aí, dados muito recentes, muito atuais. O que eles vieram dizer? O que a gente está vendo se a gente tiver um olhar apurado, né? A inserção da mulher no mercado de trabalho ainda reflete as funções sociais historicamente constituídas para homens e mulheres. Então, as mulheres estão no mercado de trabalho, é verdade, mas onde elas estão? Nos serviços de cuidado, nos serviços de prestação de serviço doméstico, ainda que remunerado. E aí, se você pegar o corte, não teve ainda como a gente trazer, mas o recorte por raça, por gênero, você vai ter que são as mulheres negras, que estão entregadas no trabalho doméstico, ainda que remunerado, mal remunerado, no trabalho precarizado. As mulheres estão nessa prestação de serviço associada ao cuidado, associada ao bem-estar humano. As atividades que a nossa sociedade confere valor, elas ainda não são ocupadas pelas mulheres. E isso tem a ver com o que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Aquele trabalho que vai ser atribuído pela sua condição de gênero, pelo que é atribuído, pelo que é esperado de você, enquanto homem ou mulher, enquanto menino ou menina. Talvez isso para vocês seja muito básico, mas é bom a gente repetir, porque às vezes a gente acaba sendo tomado por argumentações de que isso não existe mais, que não é bem assim. Na verdade, a gente tem dados aí mostrando que é assim. Esse dado dos trabalhos domésticos agora tem sido muito divulgado. O IBGE tem já há alguns anos apresentado, agora o Dias apresentou, a Secretaria de Política das Mulheres já tem falado de quantas horas as mulheres gastam nos serviços domésticos. Essas horas que estão aqui, elas são de mulheres que trabalham fora, de homens e mulheres que eles consideram ocupados, que têm um serviço externo, um serviço remunerado, e ainda assim cuidam da casa. E aí você vai ter que as mulheres gastam 22 horas semanais nos serviços domésticos e os homens 9. E aqui não é num tom de acusação, mas é num tom de apresentação, de que as mulheres, ainda que trabalhando fora, elas não deixaram o serviço doméstico. Ele não é compartilhado. As pessoas que moram na casa ainda não se apropriaram da casa. Quem ainda tem que responder pelos trabalhos do lado são as mulheres. E isso mina muitas possibilidades quando você vai para o mercado de trabalho. Porque a mulher que vai ser vista pelo empregador como aquela que vai faltar se o filho ficar doente, é a mulher que vai chegar atrasada se tiver um problema com a sua mãe, se tiver um problema até com a pessoa que lhe ajuda em casa, que vai estar sempre mais cansada ou mais adoecida, porque chegou a noite e ainda se ocupou daquilo que é atribuição de todo mundo que ele divide aquele espaço. Mas ainda não existe essa realidade. As pessoas que ocupam lá devem se apropriar dele. O trabalho doméstico, caseiro, ele é muito ainda forte no país sobre as mulheres. E isso a gente precisa enfrentar. No curso de formação a gente precisa pensar sobre isso. Porque isso vai fundamentar a violência. Então, um dado que assusta é que você começa a ver que as mulheres já estão com uma expectativa de vida maior, elas já têm maior escolaridade, a gente vai dizer que as mulheres têm mais nível superior do que os homens, porque eles também chegam mais cedo para o mercado de trabalho, também sofrem. Aqui não é sempre que os homens não sofrem desigualdade de gênero, sofrem de maneiras diferentes, mas também sofrem muito com esses papéis impostos. E aí, as mulheres têm mais escolaridade, já têm mais expectativa de vida, se cuidam mais, mas quando chegam no mercado de trabalho, ocupam postos que não são valorizados e recebem menos. Recebem menos porque ocupam postos desvalorizados, mas ainda recebem menos fazendo os mesmos serviços. O que é, assim, difícil demais de explicar. E aí a gente precisa entender a desigualdade de gênero para explicar. Para dizer que não é porque o trabalho é mal feito, porque é mulher, porque existe uma estrutura desigual que permite que fazendo um trabalho igual ao de um homem, ele ganhe mais do que ele é homem. E eu ganho menos do que eu sou mulher. Então, a Daniele Peguá e a Helena Herato, elas estudam muito a questão da distribuição sexual do trabalho, a questão da inserção da mulher, da precarização, da situação no mercado de trabalho. Isso é uma das maiores referências. E aí eu coloquei essa citação do que elas explicam de uma forma simples. Por toda parte, sempre, o valor de estilo e trabalho masculino do trabalho feminino. Produção vale mais que reprodução. Aquela reprodução tida como feminina, mesmo quando um e outro são idênticas. O valor da reprodução pode ser o mesmo da reprodução, mas ele é tido como desigual. Porque um é que tu vira o homem e outro a mulher. Esse produto do valor do trabalho induz a uma hierarquia social. O trabalho de um homem pesa mais do que o trabalho de uma mulher. E isso precisa muito ser discutido. E isso fundamenta, gente, baseia a violência. Porque está relacionado com o que se espera daquela mulher, está relacionado com o papel que ela desempenha, com o papel que se espera daquele homem. E vai abrir espaço no plano de quando a mulher ganha mais dentro de casa, de quando o homem ganha mais e por isso ele domina. Sobre todas as condições, abre espaço para a violência. A questão da situação, do mercado de trabalho. Sendo a mulher remunerada ou não, ela ainda se sofre violência. E o que a gente vai ter como um dos fundamentos muito úteis para reconhecer a violência como uma coisa muito grave é quando ela é reconhecida como violação aos direitos humanos. Porque mais do que violência física, do que uma agressão, quando a violência é entendida como violação, violação de integridade, violação da dignidade, violação de todos os direitos, de liberdade, de vida, de segurança pessoal, você tem um fundamento para ir adiante. Quando a violência é reconhecida como violação. E o Brasil assinou isso em 94. Então você tem mais um argumento, mais uma possibilidade de enfrentamento. E aí não reduzindo o enfrentamento ao plano legal, mas pensando no plano legal como aquele que contribui. Mas não jamais reduzindo. Então, o princípio é entender a violência como violação. Aí eu trouxe alguns dados para a gente entender a violência de gênero praticada contra a mulher. Como eu já falei, a violência de gênero não tem como vítima só a mulher. Violência de gênero não é sinônimo de violência contra a mulher. Violência de gênero é aquela praticada por conta do gênero. Seja do gênero feminino, do gênero masculino, das identidades de gênero construídas, esse tipo de violência com base nessas identidades de gênero. Aqui a gente está falando da violência contra a mulher. A gente vai mostrar o centro de referência, que é um centro que atende mulheres. Então a gente precisa pontuar que tipo de violência são essas que as mulheres soltem. Se os homens morrem na violência urbana, se eles estão mais envolvidos em acidentes de trânsito, se eles têm toda essa entrada precoce no mercado de trabalho que impede um avanço de escolaridade. As mulheres, elas estão sofrendo dentro de casa. Dentre outros espaços, ainda a vitimação é dentro de casa. E quando você pega os dados oficiais de registro de boleto de ocorrência no Rio, por exemplo, que tem essa documentação do ocorrência mulher, esses dados desse ano com base no ano passado. Você vê que quem denuncia por ameaça ainda são as mulheres. Você tem 65% das denúncias de ameaça por mulheres. A gente faz um peso aí de que, claro, mulheres denunciam mais do que homens, mas ainda assim é uma prevalência muito alta. Você tem uma realidade que só tem ameaça, ameaça de morte, ameaça de morte, tá? São as mulheres. Você tem vítimas de estupro, predominantemente mulheres, você tem lesão corporal, aquela agressão, aquela briga que gera lesão. Você tem as vítimas mulheres. Não é dizer que os homens não sofrem, mas as mulheres ainda são as vítimas preferenciais desse tipo de delito. E aí você tem uma mudança quando você olha para os homicídios. A taxa para o Brasil é mais ou menos de 10%. Mas se os homens estão morrendo aí, vitimados, 90% dos homens brasileiros, jovens, pobres, negros, vitimados pela violência urbana, pelo tráfego, você tem aqui esses 6% de mulheres ou 10% do Brasil todo morrendo dentro de casa. Eu fiz a dissertação sobre isso, eu estudei os homicídios de mulheres que eram decorrentes de violência de gênero e eles pejorinam. Você vai ter uma discussão mundial, a ONU mostra 60% dos assassinais de mulheres até 70% decorrente de um relacionamento afetivo. Esse é o indicador. Não é que é pouco, em números absolutos é muito menor do que as mulheres, do que os homens. Mas quando você vai ver a motivação, você está vendo que as relações afetivas, que as relações sociais ali mais no campo do afeto é que estão gerando a violência e o homicídio, tem uma expressão mental e isso chama muito a atenção. Aí quando você olha a tentativa de homicídio, sobe um pouco. E se você olhar ainda, começar a examinar, tem mais curiosidade pelos dados, se você começa a olhar algumas lesões corporais, alguns registros de lesão corporal, você vai ver que eram verdadeiras tentativas de homicídio, porque você tem mulheres que são incendiadas, mulheres que são esfaqueadas, isso, dependendo da análise, não pode ser entendido como lesão corporal. É só uma verdadeira tentativa de matar a pessoa que por algum motivo não morreu. Mas, então você ainda consegue destrinchar melhor esses dados e aí explica como duplica de homicídio para tentativa de homicídio. Sempre envolvendo, não sempre, mas geralmente envolvendo um cônjuge, um ex-cônjuge. E aí você tem, a gente tem esse ano duas pesquisas que não tem a ver com o BO, são pesquisas de opinião, não são dados oficiais, do Instituto de Segurança Pública, é o outro lado, que é a da Perseu Abrão, do Instituto de Perseu Abrão que lançou em 2001 e agora lançou de novo, em 2011, e a do Instituto Avon que lançou também agora esse ano, já tinha lançado em 2009, lançou uma outra pesquisa de opinião. Aí você tem, quando os homens são perguntados se eles já bateram eu e uma mulher, 8% conseguiam declarar que sim. Quando perguntam se eles conhecem alguém que já bateu, aí 48% conhecem. Então, ou a pessoa que bateu era muito famosa, ou, o que todo mundo ficou sabendo, ou a gente tem um indicador aí relevante, de homens dizendo eu conheço outros amigos conhecidos que já bateram numa mulher. E aí a pergunta, gente, é pra casal, eu já bati numa prima, bati na minha irmã quando eu era criança. Não, foi pra relações de afeto. aí a pesquisa do Instituto Babon, outro instituto, outra pesquisa, mas também de opinião, diz a mesma coisa. Seis de cada dez entrevistados conhecem alguma mulher que sofreu violência doméstica. Então, se a gente não se diz, não se declara como vítima ou como agressor, a gente conhece muita gente que é vítima ou que é agressor. E aí, dessas pessoas que foram entrevistadas que disseram que conheciam os agressores, as pessoas envolvidas em violência, 37, quase 40% dizem que não fez nada pra ajudar, porque não deviam interferir. Esse ainda é um sentimento muito presente, muito contraditório, muito difícil no nosso cotidiano mesmo da gente querer intervir. Na dissertação, que eu analisei os processos dos homicídios de mulheres, tinha os relatos das testemunhas. E aí você tem a família sabe que o casal era envolvido em briga daquela mulher que acabou sendo assassinada. Os vizinhos ouvem o som da violência. Então, na noite do crime, muitas mulheres morrem em casa. Eles ouviram coisas quebrando, gente gritando, o filho chorando. Você ouve os sons da violência. Mas você não acha que deve interferir. Você não sabe o que fazer ou se você sabe você não tem coragem porque depois eles vão se aceitar. e eu é que vou ficar mal, eu não vou me meter. Se eu denunciar uma pessoa que furtou, que roubou, eu nunca tinha visto na minha vida. Mas eu me envolver com aquelas pessoas que têm uma relação familiar, afetiva, é muito difícil. E aí só a gente entendendo que a violência tem uma expressão letal e mesmo quando ela não gera morte, ela gera todo um adoecimento, toda uma situação de violação dos direitos humanos, é que é o fundamento para a gente intervir. porque se a gente ficar no campo de pensar na passionalidade, que não devem ter vídeo, que as pessoas se amam, que se entendem, que estão se amando errado, a gente não responde. E aí a gente vai ver uma mudança da política. Você tem toda uma trajetória desde os anos 80 de políticas para a saúde das mulheres lá com o país, e você tem respostas para a violência muito incipientes, mas em 2003 foi muito marcante a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que agora é só Secretaria de Políticas com Estado de Ministério. Você tem uma mudança, não aqui fazendo uma avaliação de governo, de implementação mesmo, mas fazendo uma análise de avanço. Mudou significativamente o rumo das políticas quando você teve um órgão que veio monitorar, financiar, garantir dotação orçamentária, mudou muita coisa. E aí o que a gente apresenta aqui foi a criação de dois planos de políticas, o segundo plano agora está terminando, a sua implementação era até 2011, e a criação de um pacto, um pacto nacional para enfrentamento às violências contra as mulheres. Esses, gente, são políticas, essa nossa encomenda para a aula era políticas públicas para as mulheres em direitos humanos, aqui a gente pensa que desde 2003 a gente tem no plano legal, no plano formal de dizer, olha, a gente está traçando essas metas, a gente tem esses objetivos, a gente tem uma política pensada para as mulheres. E aí o segundo plano ele tem 11 eixos, eixo de pensar as mulheres encarceradas, as mulheres do campo, a questão da geração de trabalho e renda, a questão de escolaridade, mas o eixo que a gente vai lembrar aqui é o quarto que fala do enfrentamento para a situação de violência das mulheres, que tem um objetivo muito claro, reduzir os índices de violência contra as mulheres. E se a gente fala tanto de violência é porque a prevalência é muito grande, não é uma coisa distante, não é uma coisa porque não faz parte do meu cotidiano, do meu grupo social, é uma coisa ultrapassada. a ideia foi mostrar que a violência contra a mulher existe, isso não é história do passado, nem outra coisa tipo um vírgula. E aí o Pacto Nacional ele vem tentar dar uma direcionada, um arnão de uma política, porque era um conjunto de ações, que é a Sábio 2007, para estabelecer com os Estados, e os Estados com seus municípios, em que o Estado se comprometia a receber uma datação com um orçamento e implementar algumas ações. E aí saiu um balanço na semana passada, nem todos os Estados brasileiros assinaram, a maioria assinou o Pacto, e o balanço da SPM foi ampliação da rede de serviços, então já vou mostrar a rede de serviços para as mulheres, principalmente a questão da violência, e criação de organismos de políticas para as mulheres nos Estados e municípios. Esses organismos, gente, eles são muito importantes. Quando você tem um Estado que cria uma secretaria, uma subsecretaria, mas preferência uma secretaria, um institucionaliza o espaço da política, que vai ter recursos, que vai ter plano, meta, política, isso dificulta que seja tão descontínuo no próximo governo. Aquela coisa que a gente fala não é política de governo, é política de Estado. Então, quando a SPM vê que muitos Estados brasileiros, muitos municípios estão criando organismos para políticas para as mulheres, a gente vê avanço, porque a gente vê a institucionalização de metas, a institucionalização de projetos, não é mais coisa de momento. Aí a gente tem a Lei Média da Penha, não sei se vocês vão ter uma aula só para pensar a lei, ela, por muitos, da qual eu partilho, não é considerada a política pública, ela é um instrumento, um plano legal que vai possibilitar a exiguação dos direitos humanos, não quer dizer que ele é a garantia. Mas ela vem reconhecer a violência contra a mulher, ela frisa na violência doméstica, ela tipifica a violência doméstica, reconhece como violação aos direitos humanos, cria as medidas protetivas, traz aí uma série de discussão por causa da punição, por causa da prisão dos agressores, mas os avanços que a gente destaca são as medidas protetivas e, principalmente, o reconhecimento da violência como violação aos direitos humanos. é um fundamento para as políticas públicas das mulheres. E aqui, então, para pensar a mulher em situação de violência, o que a gente tem hoje de organismo? A delegacia especializada, muitas, acho que todas as capitais, pelo menos, têm uma Ateã, a delegacia especializada em atendimento à mulher. Qualquer mulher pode denunciar em uma delegacia comum, na verdade, você precisa ir até outra cidade para denunciar, qualquer tipo de agressão, ainda que seja violência de gênero, pode ser denunciada em uma delegacia comum. Os juizados e as varas, onde a justiça tem espaços e aí vem a promotoria, defensoria especializada, espaços que recebem só processos de violência contra a mulher. As casas de abrigo e os centros de referência que a gente vai se deter. Se vocês quiserem, depois, a gente conversar um pouco sobre os outros serviços, a gente pode conversar. E aí, eu acho que acabou a minha parte. A gente vai passar um videozinho. Quer perguntar agora? Quer perguntar agora? Quer perguntar? Eu só queria perguntar que os centros de referência são por excelência um espaço fundamental para acolher as mulheres em situação de sofrimento. Muitas mulheres procuram os centros de referência ainda sem verbalizar, porque elas não têm configurado a sua condição de estar em situação de violência. Elas nos procuram para tratar da situação de uma amiga, de uma prima, de uma vizinha, de uma pessoa que mora em outro lugar, mas não é sobre ela que ela está falando. Eu vou me deter depois. Mas os centros são a referência, o espaço por excelência para acolher essa mulher e dar suporte psicológico, social e jurídico para que ela possa vir a buscar alternativas de superação, ter condições de enfrentar e buscar alternativas de superação da situação de violência. No caso do nosso centro, nós não condicionamos o atendimento ao registro da ocorrência nas delegacias, porque nós entendemos que as mulheres, como conjunto dos seres humanos, elas são livres e devem continuar desenvolvendo a sua condição de liberdade, desenvolvendo a sua cidadania e ela decide quando, como e se quer fazer o registro. Nós não pretendemos substituir a tutela de um agressor, seja pai, companheiro, namorado, filho, vizinho, enfim, por uma tutela institucional que seria o centro de referência. Então, a gente acolhe essa mulher, dar o suporte de modo que ela tenha condições de trilhar a sua história. Bom, mas o centro de referência é o equipamento por excelência ao nosso juízo que compõe a estrutura dos serviços da rede de atendimento a mulheres em situação de violência que é, segundo a norma técnica, desenvolver o acompanhamento, o acolhimento e a orientação de modo interdisciplinar do serviço social, da psicologia e do direito. Passa a ordem, hein? Acho que é aqui. Não é pra lá. Então, nós vamos apresentar a experiência do centro de referência de mulheres da Maré Carminha Rosa. Esse centro está localizado na Vila do João, na Maré, cujo bairro foi instituído em 94 e até hoje ele é chamado de Complexo da Maré, né? Ele é constituído de 23 micro-bairros, dentre eles a Vila do João. Como é que surge a Vila do João? Através de um projeto chamado Rio, que em 82 construiu um conjunto habitacional para substituir a sala fita, as condições absolutamente desumanas porque aquelas famílias moravam. O projeto centro de referência de mulheres da Maré, ele foi criado no ano de 2000 por um acordo de cooperação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, o Banco Interno Americano de Desenvolvimento e o Fundo das Nações Unidas para as Mulheres. Na busca de implantar esse projeto no estado do Rio de Janeiro, vocês poderiam perguntar por que Rio de Janeiro? Pelos índices de violência. Por que Maré? Pelos índices de violência. Na busca de implantação desse espaço, houve um movimento de tentar que esse centro fosse acolhido pelo estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, não houve receptividade. daí, a Secretaria dos Direitos Humanos construiu um acordo, uma parceria com a CEPA, que é uma ONG, e foi iniciado o trabalho. A CEPA, por dois anos, construiu o diagnóstico da área e passou um ano, um ano e meio com o gerenciamento direto de Brasília, com a ajuda do João, com uma equipe de uma advogada e cinco assistentes de campo. O assistente de campo eram mulheres, mulheres líderes do país, que haviam feito cursos de promotoras populares leigas através da TEMES, que é uma ONG de Porto Alegre. E esse projeto continuou até 2004, nessa situação, quando a Secretaria de Especial de Políticas para as Mulheres, em acordo com a SADH, buscou o Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ, perguntando do interesse de assumir esse projeto. E nós fomos convidadas a dar um parecer e a UFRJ assinou um termo de cooperação com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, com a Secretaria dos Direitos Humanos, com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. E em 2005, nós assumimos, enquanto UFRJ, com a missão de consolidar este centro na vida do João. A nossa equipe é uma equipe constituída por uma coordenação uma coordenação, uma coordenação adjunta. Hoje, na época, éramos uma assistente social, uma advogada e uma psicóloga. Hoje, nós somos seis assistentes sociais, seis psicólogas, três advogados, uma técnica de assuntos educacionais, três apoios, apoio é trabalho administrativo, de informática, de três motoristas, além, claro, de mulheres que são oficineiras nos processos dos custos de formação para geração e trabalho. E, nós vamos falar mais lá, adiante. Quais são os objetivos específicos? Eu falei no início. O grande objetivo é acolher a mulher vítima de violência de gênero. E, como eu dizia, ela não chega necessariamente se dizendo vítima de nada. Ela chega para perguntar qualquer coisa. Senta, que a gente tem uma sala de entrada, que a gente chama de acolhida, que tem sempre um profissional do plantão. As nossas mulheres nunca deixam de ser atendidas. Elas marcam o retorno, mas elas são acolhidas. No dia que chega, às vezes, espera dez minutos, tanto, né? Muito raro esperar algum tempo. Até espera muito tempo para ter episódios de violência, de tiroteio no bairro. E aí a gente não pode ir com a equipe toda, vamos duas ou três, e aí realmente não dá para atender naquele momento. Dependendo do nível, da intensidade dos tiroteios, a gente pode até nem ir para a Maré por uma semana, por exemplo. Elas vêm para outras atividades, mas a gente fica sem prestar aquele atendimento. a gente acolhe, orienta essa mulher. Se for o caso, a gente encaminha para a rede de serviço, a rede parceira, que inclui delegacia, que inclui casa abrido, que inclui hospitais, que inclui uma série conjunto amplo de serviço. Você pode até me lembrar, para todos. defensoria, conselho tutelar, que via de regra não redunda em nada, mas é importante fazer o registro no conselho tutelar. mas é importante deixar registrado no conselho, para que seja dado, para que se dê visibilidade aos registros, a incidência da violência contra a criança e adolescente. garantir o acompanhamento social, jurídico, psicológico, as mulheres assistidas e moradoras no bairro de Maré. Essa é uma grande missão nossa, o atendimento, pois não, o atendimento que nós prestamos é um atendimento interdisciplinar. É muito raro, é raríssimo que uma mulher seja atendida por apenas uma profissional ou um profissional. Via de regra atendida por dois profissionais ou três, seja social, psicologia e direito. é importante marcar um elemento que nos distingue como centro de referência no Brasil. Nós somos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, cuja função social de uma universidade pública é formar quadros competentes capazes de produzir alterações na sociedade. Para tanto, é preciso que esta universidade construa conhecimento, metodologias, tecnologias competentes para produzir essas alterações na realidade social. Então, a gente investe na formação de quadros, produzindo conhecimento e fazendo o que se chama extensão universitária, que é prestando assistência à sociedade que é quem suporta a existência de uma universidade pública. então, a nossa missão garantia esse acompanhamento, prestando assistência às mulheres. Por que eu lembrei o fato da nossa função social? Porque nós temos estagiários de serviço social, psicologia e direito e de quaisquer outras áreas, desenvolvendo outras atividades que não atendem mesmo, em processo de formação. Um outro objetivo é promover a reflexão sobre relações de gênero, envolvendo tanto as mulheres como os posicionais participantes do projeto. No decorrer de 2010 e já 2011, com muito mais frequência, as mulheres vêm participando, uma pena que elas não têm vindo para cá hoje, elas vêm participando cada vez mais, de eventos acadêmicos, científicos, de solenidades, expressando as suas experiências e trabalhando conosco como oficineiras, ainda em processo de formação, mas muitas em processo de superação de situação de violência, ajudando-nos a acolher mulheres que estão em situação de violência. Esse é o que? objetivos específicos. É aprimorar o sistema de dados, nós trabalhamos com um sistema de registro de dados, um banco de dados construído por nós, nós fomos experimentando e agora mesmo vamos produzir alterações, que é um sistema que vai, que sempre nos ilumina a pensar alterações no próprio serviço, como também a pensar novos projetos que acolham as demandas das mulheres que nos buscam. Uma outra missão, um objetivo específico, é investir na consolidação da rede de serviço. Eu costumo dizer que o narcisismo institucional também é muito forte. Então, os serviços sempre falam por si, esquecendo-se da articulação com o conjunto, que é aquilo que garante a executividade competente e a otimização de recurso público, na medida em que uma rede esteja articulada em sintonia sinfônica. Então, em todos os anos a gente desenvolve uma oficina de trabalho, nós chamamos toda a rede parceira, a gente tomou toda a rede parceira capaz de... para que a gente possa articular pautas para acelerar as ações, a referência contra a referência das mulheres, para que a gente possa encaminhar para um serviço e o serviço acolher de forma competente, respeitosa, garantindo o direito humano daquela mulher. mas é uma opção que a gente não pode deixar de perseguir como fumiguinha, porque é muito difícil. As atividades desenvolvidas, acolhimento e acompanhamento sempre interdisciplinar para as mulheres em situação de violência vivenciada ou pregrensa, porque elas retornam, existem reincidências, porque, como a Isabel dizia, romper com as situações de afeto profundo e com experimento de violência com parceiro ou uma parceira cujo afeto é muito forte, é muito difícil, se passa a ter um sentimento de culpa, onde é que eu errei, o que eu posso fazer diferente e a pergunta que cabe é outra, ou são outras. Outra atividade, quando nós começamos o trabalho no centro, nós seguimos a orientação da política nacional que prescrevia atendimento psicológico, social e jurídico de maneira interdisciplinar. com seis meses, sete meses de projeto, nós percebemos que isso é uma razão fundamental, é uma condição necessária, mas não é condição suficiente para apoiar mulheres a enfrentar a situação de violência. Está ligado? Não, acho que não está precisando. Embaia. Se quiser, se quiser, se quiser, presa. não é necessário somente o psicólogo, assistente social e a advogada. A mulher, por vezes, pode chegar em um lugar e simplesmente ficar calada ou só chorar e falar sobre qualquer coisa. É importante que a pessoa seja, a ela seja oferecida condições de vivenciar outras experiências de vida que lhes permitam pensar-se em momentos diferentes, em lugares diferentes. Então, a gente tem episódios de mulheres que resolveram fazer o registro e ir adiante no seu processo de superação de violência quando ela veio ao Centro Cultural Banco do Brasil e participou de oficinas naquela exposição de África. Participou de oficina, ela ouviu, ela falou, são atributos que lhe empoderam. que ela empoderar é sentir-se com força, com poder de fazer, de ser sujeito da sua própria história. Então, todas as nossas atividades têm uma carbo-horária de bênção de atividades culturais, que é, que nada mais é do que reconhecimento de um direito humano dessas mulheres. É um direito de se sentir pertencente de que os espaços públicos pertencem a elas, que elas têm a condição de adentrar aqui, passear, conversar, circular e se sentir forte e capaz de ir a qualquer outro lugar, ao municipal, ao Centro Cultural da Justiça, a qualquer lugar. Então, a gente desenvolve essas oficinas e todos esses nossos cursos são acompanhados de atividades culturais. Como pensamos assim, construímos um projeto chamado Oficinas Sociais Intervindo com Artes, que é um projeto que trabalha com arranjos florais de flores, se diz viva, mas está mais viva porque tirou do pé ela está morta, não é? Só está agradecendo. Com flores viva, flores sentas, guirlandas, oficinas de guirlandas por ocasião do Natal, elas fazem coisas lindas, oficinas de fuxico, fazem coisas lindas, oficinas de artesanato, mas elas têm uma carga de atividade cultural que lhes permita sair do bairro. Porque dentro do bairro tem tudo, não precisa sair, só se for para trabalhar. Tem tudo, não é? mas não tem o acesso ao municipal, ao acesso à Assembleia do Branco, a Colombo, ao Calçadão de Copacabana, ao Ateu Flamengo, à Praia. É importante sentir-se competente para exercer o domínio desses espaços. Exercer o domínio desses espaços me ajuda a eu exercer a minha própria condição de mulher, livre e cidadã. nisso a gente investe. Oficial de produção de culinária, culinária natural, culinária de festas, por ocasiões tem culinária de doces dietéticos e leves. E o projeto Cine Hipóculo, que mensalmente é escolhido um filme que é exibido, a gente tem uma sala com projeção e enfim, e depois é feito um debate com as próprias mulheres. é aberto ao público. Bom, além dessas atividades, nós desenvolvemos, porque, bom, é importante a gente investir no processo de empoderamento e da cidadania feminina para a superação da situação de violência. Mas é fundamental que a gente invista nos processos de educação e prevenção. então nós temos um outro projeto que funciona dentro da Maré e agora a gente vai ampliar para a Quarta Crê que é um projeto chamado Educação Não Sexista. É só isso, Educação Não Sexista que tem tantos nomes grandes por aqui. Eu trouxe alguns exemplares do vídeo que a gente desenvolve oficinas com professores da rede pública. Trouxe cinco exemplares. A gente sorteia. A gente trouxe cinco exemplares que são oficinas que a gente desenvolve com professores da rede pública já nos desenvolvemos com as escolas do entorno do centro de referência na Vila do João. Tentando sensibilizar esses processos a trabalharem com o olhar da educação não sexista e sem discriminação. As nossas ações junto à Secretaria Municipal de Educação têm avançado a ponto de agora estarmos marcando o acesso à ampliação desse trabalho e radiando para a Quarta Crê que vai pegar uma área maior que a da Maré. Pegar o respeito do governador com sucesso pega tudo pegar ainda porque aqui não consta mas nós temos também um centro de referência para mulheres professora Sueli Souza de Almeida que é uma ampliação deste centro que está sendo construído na cidade universitária da OSMJ. Este prédio que vocês viram a foto pequenininha tem cento e cinquenta e poucos metros. O da cidade universitária tem dois mil trezentos e trinta e nove metros quadrados. É um centro que vai reproduzir em escala exponencialmente ampliada o que a gente vem desenvolvendo na vida do João. A gente espera poder começar esse trabalho no ano de 2012 que é também financiado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Bom, falava da educação não sexista eu estou tentando lembrar tem o curso de educação e direitos humanos que a gente oferece para mulheres para homens jovens tanto da Maré como da GuiTor nesse ano de 2011 nós vamos oferecer esse curso vai funcionar na cidade universitária na incubadora tecnológica de cooperativas populares da COPE que fica ao lado do em frente ao nosso prédio que está terminando a obra enquanto nosso prédio não termina nós vamos trabalhar em parceria com a IPCP iniciar esse curso aberto a estudantes da UFMJ ou de outras universidades de outros cursos de outros colégios especialmente também aos terceirizados da universidade que a gente observa tem um grupo muito grande de terceirizados o serviço de limpeza jardinagem que deve começar 4 de agosto falando em prevenção nosso centro ele é situado dentro do terreno do posto de saúde Vila do João é um PSF Vila do João tem os agentes comunitários de saúde que fazem a visitação semanal das suas famílias para nós é fundamental que esses agentes de saúde sejam capacitados e tenham a competência de sutilmente observar possíveis situações de violência fazerem um acolhimento e caminharem para nós nós já promovemos dois cursos aos agentes comunitários daquele centro e um curso ao ao às vezes comunitários do do posto da nova lanta este ano nós não vamos conseguir empreender novos cursos mas já estamos com projetos já com recursos para implementar em 2012 eu vou tentar pegar todos os os agentes de saúde do bairro de prevenção educação insensível e educação e direitos humanos e um outro curso que se chama encenando direitos na onda da lei Maria da Penha que vai estar acolhado com a educação e direitos humanos de modo a através das atividades culturais e com apoio de estagiários do direito da direção teatral e da comunicação letras tentar que os produtos das pessoas que fizeram esses cursos possam ser esquetes teatrais textos para serem publicados e esquetes para serem encenadas no nosso projeto de oficinas sociais as mulheres já publicaram três livrinhos com as suas pequenas histórias seus pequenos escritos e já desenvolveram pequenas esquetes ou serem apaixonadas por Cora Coralina quando são apresentadas e adoram Cora Coralina deu tempo esse projeto porque a demanda tem crescido muito e a gente não está tendo pena para dar conta por conta do espaço que é muito pequeno muito pequeno só são três salas de atendimento uma sala de estagiário só duas perguntas para ajudar para você responder a primeira coisa eu queria saber se vocês têm alguma parceria com relação com o Museu da Maré e a outra coisa que eu gostaria de saber é se dentro desses corpos que ainda atendem se vocês poderiam comentar algum caso de tráfico de mulheres que infelizmente acho que não possível ninguém falou sobre isso mas como vocês visam com violência com mulher numa comunidade não é muito que você já teve outro caso não sei olha vou ser muito direta com você nós estamos na vida do João há sete anos 2005 seis anos e meio né e a gente tem estágio lá esse pessoal de segunda a quinta sexta a ordem de formação a gente tem toda sexta pela manhã formação da equipe técnica e sexta a tarde formação da equipe de estudantes de segunda a quinta das nove às dezesseis estamos lá atendendo em um portão ou aqui na esquina tem um grupo aqui na outra esquina tem outro no nosso acesso tem as pessoas que nos apontam tem as pessoas que passam rádio tem as pessoas que apontam mesmo e tem também as pessoas uniformizadas e tem os episódios né então nós lidamos com a atenção mulher vítima de violência de gênero de violência em especial doméstica dentro do nosso centro acho que eu respondi a gente fica muito se alguém quiser dois pode se quiser levar pode que é uma outra ação de prevenção que é esses divinos foram construídos por nós pra divulgação e ampla distribuição nas escolas que tem as ricas vocês podem tirar e fazer são cartões postais tá atrasado? não sei se eu te respondi qual é o nome? é louca é louca nós temos uma profissional que acompanha não sempre eventualmente as reuniões do grupo trama mas a gente não teve nenhuma expansão ali que chegasse a nós nós não fazemos visita do auxiliar quem faz as visitas por isso a gente capacita os agentes comunitários de saúde e temos sim uma boa parceria com o Museu da Maria a gente sempre vai lá as mulheres expõem lá e eles vêm cá e mais alguma atividade? bom as atividades nós temos uma alguma obsessão em tentar promover eventos como 8 de março Dia Internacional da Mulher porque é uma forma de dar visibilidade às temáticas correlatas de modo a que as pessoas conheçam o centro busquem os nossos serviços o dia está aqui? não, a gente não está fazendo o menino não, mas foi o... estimula as atividades culturais, né que são as fotos delas em vários eventos elas foram elas expuseram e fizeram a conferência no meu Instituto Aborre na audiência pública elas sempre têm que estar presente festa junina o empoderamento da mulher é o nosso foco para resgatar a condição cidadã da mulher então a gente tem que identificar a mulher como sujeita da sua autostória a gente sabe que é um processo muito longo é um processo de idas e vindas e dá até espaços à frente 50 atrás depois talvez ter 100 são situações com as quais a gente não a gente não pode construir uma regra vai ser assim são movimentos muito muito próprios da construção daquela subjetividade daquela mulher a propriação dos direitos e a construção de alternativas e realização feitas por elas próprias por exemplo elas estão hoje com dois grupos de produção produção de artesanato e produção de culinária mas elas não são cooperativas elas não fazem economia solidária elas estão sabendo ainda o que é isso aí a gente vai a alguns lugares e as pessoas não vocês têm que fazer uma cooperativa como é que não fizeram aquela cooperativa e corram da gente porque não é do tempo delas elas estão entendendo o que é isso e pode ser que elas não queiram pode ser que elas só queiram ficar fazendo o que elas estão fazendo e que outras cheguem e queiram a gente não investe na substituição de tutela a gente investe na cidadania feminina acho que acabou acho que vocês estão na sala ah não os registros de atendimento tá aí de baixo bom esse aqui a gente pegou muito rapidamente no nosso banco de dados né então só que esses números são desde 2005 tá então a gente tem teve 2000 2069 mulheres atendidas desde 2005 6362 atendimentos então são dessas mulheres que retornaram que estavam em acompanhamento às vezes a pessoa tem acompanhamento a gente tem retorno semanal né então 6362 atendimentos dessas duas mil mulheres dessas duas mil mulheres e desses 6 mil atendimentos de 6 mil atendimentos 5 mil eram de violência doméstica que aí ele ele registrou o tipo de violência então você vê vocês podem ver que a maioria né 6 mil atendimentos 5 mil tinha uma situação de violência então aí tem a violência física a violência psicológica menos relatada sexual muito menos a patrimonial e a moral muitas vezes tem uma dificuldade aí de identificação não né de registro ainda psicológico e a moral não acaba registrando como psicológico acho que tem um gráfico mas aí é só pra ter um panorama de mulheres atendidas de como a situação de violência que não é gente é posso falar autodeclarada né então a gente não registra que a situação de violência é quando a mulher chega e diz a profissional que atende que faz o registro ela marca lá que foi uma situação de violência que o usuário relatou né tem os relatos por escrito então não é que 5 mil atendimentos as mulheres disseram olha eu tô sofrendo violência acho que isso aqui tá desligado é que tem alguns casos assim não eu só vim aqui pedir pra senhora ir lá conversar com ele ele não é violenta não não me bate só me empurra só me chora não é violência mas se for conversar com ele ele vai me botar e eu acho que o que chama mais atenção é o primeiro anunciado né então de chegar e pedir se fala ainda mais difícil o direito né o acesso à advogada preciso? o acesso à advogada né então aquela coisa ah tô precisando de uma advogada por causa da guarda do filho por causa da pensão por causa da minha kitnet que tá dando problema então assim ter uma advogada diz muita coisa o set de referência porque e aí ela atende o advogado ou atende com o assento social ou atende com o psicólogo e aí o acolhimento que era inicialmente uma demanda dita jurídica vai ter toda uma história de violência vivenciada pregressa luto né então esse acolhimento que é o que a Helena falou é sempre feito se a gente percebe que não é mesmo que não é atribuição do centro que não tem questão de violência a gente encaminha mas geralmente precisa mais de um atendimento pra você perceber isso e aí a gente vai ver pelos números que na verdade a maioria dos casos as mulheres vivenciam situações violentas dentro de um caso e tem situações em que eu lembro bem de um caso a mulher que tava obstinada só queria falar pra uma advogada queria falar pra uma advogada e a técnica que tava ou a estagiária que tava muito escolhida e repetia que tinha o aspecto social tinha psicólogo a advogada não tava naquele momento tava ocupada e tal e eu tava ouvindo aquilo aí eu fui lá na corrida eu ouvi e disse você não quer conversar não vem conversar foi só eu tocar nela assim que ela desabou porque é uma questão de momento né um toque só pra pessoa se sentir gente e capaz de de ser acolhida né e aí ela foi atendida pela senhora psicóloga advogada advogada entrou depois e nem era uma situação de direito ia ser depois né naquele momento não era aquilo que era o mais importante então são são situações muito do processo de formação profissional da profissional pra observar o momento de entrar eu tô sugerindo que a gente saia abraçando as pessoas não é grande se torna todo mundo na amiga também não é nada disso é uma relação profissional mas que é o momento de um toque de um olhar de um não né de um não a gente tem uma usuária que todos os dias ela chega reclamando porque ela se atrasou então porque ela se atrasou eu não acordei eu me atrasei e tal e aí a gente tem que dizer hum pois não se atrase mas você tem condição de não se atrasar se você sabe que está atrasada todos os atras e ela tem rumado com as demais mulheres de uma outra forma tá eu queria saber se ela tem um livro de uma psicológica e moral ela começou com a multidade psicológica e moral é muito tenor né é pra cima é um coesão todo pra cima pode viajar todo pra cima foi não é apaga mesmo isso então a maioria dos registros com violência psicológica o que a gente pode caracterizar bom eu não sou psicólogo eu sou assistente social mas quando você vê uma violência rotinizada cronificada então aquela pessoa que está sempre sendo não é ameaçada mas é ouvindo palavras de de menosprezo né mas por uma situação uma depreciação contínua né que ela está vivenciando uma violência que não é ali pontual mas ela é rotinizada que não é física mas que está é está alterando todo aquele cotidiano dela de diário de integridade né tem uma violação não é física e é uma coisa dita ou não dita mesmo é com por exemplo uma pressão uma pressão um impedimento de sair de casa né você tem por exemplo usuários que começaram a ir a oficina de repente o marido falou ah não mas você por que você a professora não vem aqui em casa a gente para particular ao invés de você ir para a oficina né então você tem ali uma mudança na rotina dela que não é uma agressão física que ainda não é um aprisionamento mas é uma coisa muito da subjetividade a violência moral quando você porque se você for pensar pela lei quando tem uma agressão dita ali de uma depreciação mesmo né de dizer principalmente de xingamento que você coloca como violência moral e é uma justiça um tênue que acho que também o pessoal tem resvalado ali na tipificação da lei mas a gente vai ter predominantemente registro de violência psicológica ficou claro? ficou mais confuso? não ficou como se o moral fosse uma parte verbal isso isso mas que não deixa de incidir na psiqueira geralmente também a gente registra duplamente então por exemplo é muito difícil que você vai colocar e marcar o indicador de violência física e não vai colocar psicológica que você vai marcar a violência moral e não vai marcar a psicológica às vezes você geralmente marca a psicológica e não marca a moral porque não é aquele xingamento aquela coisa dita de forma agressiva você consegue perceber a psicológica e não a moral mas se perceber uma violência moral uma agressividade no falar na depreciação você vai marcar a psicológica eu esqueci de falar uma outra ação nossa que vai ser retornada já no próximo ano que é o processo de formação e capacitação da equipe que nós já desenvolvemos em duas ocasiões 2006 e 2007 2005 e 2006 que é a formação da nossa equipe de modo articulado com a formação das equipes dos demais serviços no próximo ano nós já vamos repetir o nosso processo de formação e capacitação de equipe com a participação dos profissionais e das profissionais da rede eu queria que vocês falassem mais sobre esse curso de educação para direitos humanos curso de educação e direitos humanos é o melhor organizado esse que eu tenho é o do Neto não é o da Fila é o nosso olha, o nosso curso é basicamente para tratar o tema dos direitos humanos o que são os direitos humanos o que são os direitos humanos das mulheres como é que qual foi o seu processo de reconhecimento dos direitos o povo que é Isabel já que é o Orquí com atividades artísticas e culturais que possam promover às mulheres a visualização do exercício desses direitos humanos que são as atividades culturais são docentes da UFMJ doutorandos e doutorandos também da UFMJ da UERJ que vão tratar de direitos humanos direitos humanos das mulheres violência violência de gênero violência doméstica e empoderamento por três meses mesclado com as atividades culturais exercícios construção de esquerdas de textos que é a parte ilúgica esqueci de um outro curso que nós vamos repetir no ano que vem que é o curso de cuidadoras de crianças nos bairros populares é muito comum que uma mulher fique construída de várias mulheres para que essas várias mulheres possam desenvolver a sua atividade laboral mas aquelas crianças ficam ali e o nosso curso é um curso que trata de educação infantil psicologia infantil cursos é, curso não é ludoterapia como trabalhar com bandinho de música com letras de música escolha de filmes escolha de livrinhos com cuidados de primeiros socorros e gênero de modo que essas crianças possam vir a ser cuidadas com o olhar não sexista sem discriminação e em defesa dos direitos humanos